Ok galera, tudo bom? Beleza? Boa noite aí galera A minha espéciezinha tava trocando de roupa ali pra ir pra igreja E deparou galera com Essa serpentezinha aqui ó Tá vendo? Tá vendo galera? Realmente a gente vai fazer esse vídeo aqui pra mostrar Que as crianças, a vez tem medo né? Aí aqui Realmente eu tô botando ela aqui ó Olha como ela tá ficando Tá certo galera? Isso aqui é uma pequena serpente Um chama de cobra rainha, mas não é Outra aqui chama Cobra do brejo Realmente eu chamo ela cobra do brejo Essa serpente aqui Ela tem um tipo de investimento aí no ser humano Que faz umas dorezinhas Mas não é de matar gente Primeiro, essa serpente aqui Se alimenta de pequenas baratinhas Pequenas baratinhas mesmo E tá aqui galera Vê que jeito ela ficou aqui ó Tô aqui minha frita dela Realmente eu tô botando ela aqui Ela não Não vai ser serpente Não vai investir Porque eu sou um De porte alto Tá certo galera? Aqui ó Já coloquei aqui ó Ela tava ali no quarto Realmente a minha esposa Viu um aqui semana passada E Tem muitos gente Nas casas aí Mas se alimenta aí Não investe Não morde Não vai investir no ser humano Só pensando porque Realmente é de porte grande Mas eu venho aqui ó Mostrei Tá mostrando aqui A gente vê que ela ficou Tá certo galera? E a gente vai aqui ó Ela tá Toda enroladinha Tá vendo gente? Olha como ela ficou Eu queria só mostrar Esse vídeo Pra os seres humanos Chegarem e não fazer Não matar Essa serpente Que ela não vai Ter problema Com o ser humano Tá certo? O problema dela Com o bicho pequeno Vai aquele Tentar inchar aqui Mais um pouquinho Mais Porque ela é pequenininha Demais Essa serpente Ela chega a 60 centímetros Pra trás Galera Essa é uma das serpentes aqui O ser humano tem muito medo Mas eu vou fazer Olha que eu tô aqui ó Ela não tá Tá no lugarzinho dela Veja Não Tá revestindo Eu vou na cabeça dela aqui ó Não vai morder Tá vendo? Então eu peço a vocês Que não façam Esse tipo de coisa Eu peguei ela aqui ó Com cuidado Vou fazer a estrutura dela Certo? Ela tá atrás de alimento Se fosse uma cobra Coral verdadeira É Pronto Minha esposa Quer o É o creme Eu vou dar Tira aí o creme rapaz A minha esposa Quer o creme E ela não tem jeito Tá certo? Então vamos lá Vamos lá Vamos tirar Vamos lá Tá certo? Vou soltar ela ali Pra ela ir embora Tá certo? E eu agradeço a vocês aí Pra vocês Verem Os animais aí Cuidando da Da natureza Né? Tá vendo? 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 Não vai ter Investimento Porque ela é pequena E É uma serpente Que acha Né? Rápido Mas eu vou lá Soltar ela Certo? Tá bom Tchau